Ford apresenta o novo sistema Multimídia Sync, que passa a contar com novas funções, inclusive com chamada de emergência. A nova tecnologia, inédita no Brasil, estreia no novo carro. A Ford apresentou o assistente de emergência, tecnologia inédita que amplia a funcionalidade do sistema de conectividade Sync. Basicamente, o sistema é programado para fazer uma ligação automática ao serviço de emergência 192 do SAMU, em caso de acidente com veículo. Informando sua localização. O ministro da Saúde, Arthur Chioro, falou em São Paulo sobre a preparação da estrutura do SAMU para operar com a nova tecnologia. O sistema já disponível em veículos Ford nos Estados Unidos e Europa será oferecido pela primeira vez no Brasil, junto com o novo carro. Veja como funciona a chamada de emergência. A assistência de emergência é iniciada somente se os airbags tenham sido acionados ou, no caso de alguns veículos, o corte da bomba de combustível tenha sido ativado, o que pode ocorrer em algumas colisões traseiras. O Sync não inclui um botão dedicado para a assistência de emergência, de forma a prevenir que chamadas falsas sejam efetuadas. O Sync sempre mantém o controle dos usuários ao permitir-lhes que cancelem uma chamada de assistência de emergência antes que seja iniciada. Se o ocupante do veículo não cancelar a ligação, o Sync irá iniciar a chamada ao 192 e falará a seguinte mensagem aos ocupantes. Foi realizada uma chamada de emergência. Sync entrará em contato com o operador primeiramente antes de continuar a ligação. Favor esperar. Assim que conectado, o Sync, usando o sistema de voz, irá alertar o operador da chamada de emergência que uma colisão de um veículo ocorreu e proverá a localização precisa do acidente. Atenção! Ocorreu um acidente com um veículo Ford. Aguarde para ver localização GPS e falar com os ocupantes do veículo. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. Latitude 2, 3, ponto 5, 2, 9 e longitude 4, 7, ponto 7, 0, 9. Repetindo localização. Um veículo Ford se acidentou nas seguintes coordenadas. Latitude 2, 3, ponto 5, 2, 9 e longitude 4, 7, ponto 7, 0, 9. A mensagem de emergência é falada em português do Brasil. Após passar a informação crítica, o Sync abre a linha e oferece a comunicação viva voz entre o operador do serviço de emergência e os ocupantes do veículo. O operador do 192 pode avaliar a situação e prover a assistência necessária. Aqui é o SAMU. Você está bem? Sofri um acidente. Não posso me mover. Ok. Por favor, permaneça calmo. Estou enviando assistência. O sistema multimídia Sync da Ford, que já é um dos mais completos à venda no mercado brasileiro, chega agora com novidades no novo carro. Eu digo que ele é o mais completo porque ele funciona via comandos de voz. Oswaldo, conta pra gente as novidades que ele traz agora no novo carro. É muito bacana isso, né? Porque o Sync já tem essa tradição de ser comando de voz, comando de volante, além dos comandos tradicionais. São três formas de interagir. Essa foi a novidade que o Sync trouxe até pra carros compactos, né? E agora num carro de entrada, num carro dito popular, a gente lança mais duas novidades que em breve vai estender pro restante da linha, mas o carro é o carro de lançamento com essas novidades. O primeiro que a gente chama de AppLink, que é um sistema em que você vai controlar os aplicativos do seu smartphone pelo comando de voz, pelo controle do volante. Então você não vai precisar mais abrir o celular, escolher o aplicativo, abrir o aplicativo e navegar no aplicativo. Não dá pra fazer isso quando tá dirigindo, né? E ele consegue compatibilizar. Enquanto você tá dirigindo, os olhos na estrada, a mão na direção, você aciona pelo sistema de voz ou pelo controle do volante, você aciona o aplicativo do seu smartphone. A intenção é que você tenha condições de se complementar na estrada. Quando você tá conversando, às vezes tá cantando dentro do carro e você não se distrai, você continua prestando atenção na estrada. É uma forma de você usar a sua conectividade, possibilitando você continuar 100% compenetrado na estrada. Desenvolvido pela Forge em parceria com a Microsoft, o SYNC permite acesso aos contatos da agenda do celular, fazer e receber chamadas, leitura automática de mensagens SMS e o controle do rádio e do MP3 Player. Tudo por comandos de voz. A chamada de emergência é mais uma função do sistema, assim como o novo AppLink, que permite o acesso a diversos aplicativos pelo celular. Música